Hoje eu vou ensinar pra vocês a como instalar o sistema de conquistas no emulador do Playstation 1 e no emulador do Playstation 2. Assim que você instalar esse sistema, você vai poder platinar os jogos, assim como acontece em consoles mais recentes como o Playstation 5, o Xbox Series ou até na Steam. Digamos que é um desafio a mais pra você proporcionar aí na sua gameplay, certo? Então antes da gente começar o tutorial, eu peço por gentileza que você já deixe seu like aí no vídeo, que isso me ajuda demais. E também inscreva-se no canal pra você não perder nenhuma novidade por aqui, beleza? Então sem enrolação, vamos nessa! Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no site oficial do RetroAchievements, que é RetroAchievements.org. Eu vou estar deixando o link do site aí na descrição pra facilitar pra vocês. Aqui nesse site a gente vai precisar criar uma conta. Pra isso é só a gente clicar aqui em cima em Signup. Agora aqui em Create Account você vai criar um username pra você. No meu caso aqui, eu coloquei Drey no Play. Daí você escolhe um e-mail seu, depois você confirma esse e-mail seu e você cria uma senha. Aqui você marca essa caixinha dizendo que você não é um robô. Marca essa caixinha também que você aceita os termos e condições do site. E por fim, clica aqui em Create User. Agora vai chegar um e-mail pra você pedindo pra confirmar a sua conta. O e-mail vai estar assim, ó. Daí é só você clicar aqui nesse link do RetroAchievements pra você ativar a sua conta. E beleza então, a sua conta já tá verificada e ativada. E você tá pronto pra começar a correr atrás das conquistas nos games do Playstation 1 e do Playstation 2. Se você vir aqui em cima em Games, você pode ver todos os consoles disponíveis que o site oferece conquistas. Por exemplo, além do emulador do Play 1 e do Play 2, a gente também pode utilizar nos emuladores da Nintendo, da Sega, do Atari, entre outros. Eu vou clicar aqui, ó, no Playstation pra gente ver todos os jogos disponíveis que tem o sistema de conquistas, tá ligado? A lista é gigantesca. Fica até mais fácil a gente procurar pelo jogo escrevendo o nome dele aqui em cima. Vou colocar aqui Crash Bandicoot. Vou selecionar aqui o primeiro Crash. E aqui embaixo aparecem todos os troféus disponíveis pra ele, né? E o legal é que assim como nos consoles mais recentes, em cada conquista aqui aparece o que a gente precisa fazer pra adquirir ela, né? Então você pode estar consultando, né, o seu game que você quer platinar aqui no site. Pra confirmar o requisito de cada conquista, beleza? Agora eu tô aqui no Duck Station, que é o emulador do Playstation 1, e a gente vai ativar o sistema de conquistas. Ah, mas caso você não tenha o Duck Station instalado e configurado aí no seu PC, eu fiz um tutorial aqui no canal super completo e atualizado, ensinando do início ao fim a como baixar e configurar o Duck Station. O tutorial tá super mastigadinho e facinho de entender, beleza? Eu vou tá deixando o link dele aí na descrição e também no card. Então antes da gente abrir qualquer jogo, a gente vai clicar aqui em cima em configurações, e depois vamos clicar aqui em conquistas. E agora é o seguinte, galera, aqui na aba de conta, onde tá não conectado, a gente vai clicar aqui no botão entrar, e a gente vai entrar com o nosso login que a gente criou lá no site do RetroActivements. Ou seja, eu vou colocar aqui meu ID e a minha senha. Agora é só eu clicar aqui em entrar. Vai perguntar se eu quero ativar o registro, eu coloco que sim. E aqui tá perguntando se eu quero ativar o modo Hardcore, que basicamente serve pra você acrescentar ainda mais desafios nos jogos, né, nesse sistema de conquista. Eu vou colocar aqui sim, mas eu não vou utilizar ele de fato agora. Se vocês se interessarem, o modo Hardcore eu posso tá deixando pra um próximo vídeo, tá? Então por enquanto eu vou desativar ele aqui, e vou deixar ativado aqui só a caixinha de ativar conquistas. E se você deixar marcada essa caixinha de mostrar notificações de conquistas, cada vez que você consegue uma no jogo, vai aparecer na tela igual aparece no Playstation 5 ou no Xbox Series, por exemplo. Agora vamos fechar aqui e vamos abrir um jogo pra gente testar de fato, né? Beleza, eu tô aqui no Crash 1 e eu vi lá no site que uma das conquistas do Crash 1 é passar a primeira fase quebrando todas as caixas, né, pra gente conseguir a gema dela. Então vamos ver se a gente conseguiu a conquista. Ó lá, a conquista já apareceu pra gente. Inclusive até o design da conquista ali é bem parecida com o design dos consoles, né? E agora eu vou tá mostrando pra vocês também como fazer isso no PCSX2, que é o emulador do Playstation 2. Beleza, gente, estamos aqui no PCSX2, que é o emulador do Playstation 2, e pra gente ativar o sistema de conquistas é basicamente o mesmo passo a passo que a gente fez lá no emulador do Playstation 1. A gente vai clicar aqui em configurações e depois em conquistas. Aqui em conquistas, na aba de conta, a gente também vai fazer o login, lá na nossa conta do RetroActivements. Deixa eu colocar aqui os meus dados e daí a gente clica em login. Vai perguntar se a gente quer ativar o rastreamento, pode colocar aqui sim. Então assim como eu fiz lá no outro emulador, por enquanto eu vou desativar o modo hardcore, porque eu só vou tá utilizando o sistema de conquistas. E aqui também, conforme você for jogando, você vai conseguindo as suas conquistas, certo? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se você não deixou o like lá no começo do vídeo, aproveita pra deixar agora que isso me ajuda muito. E inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, pra você não perder nenhuma novidade por aqui, beleza? Gostaria de agradecer de coração a todos os membros assinantes do canal e também a todos que assistem, que curtem e que compartilham os meus vídeos. Tamo junto, galera. Vou ficando por aqui então. Valeu e até a próxima.